Fala piloto, tudo bem? Eu sou o Edson Luiz, piloto de Moto Velocidade. Você também está ansiosíssimo para que comece logo a temporada 2017 do MotoGP, assim como eu? Pois é, está todo mundo falando nos testes, nos treinos que já tiveram da pré-temporada, tanto lá em Valência, quanto esses últimos agora que terminaram na quarta-feira em Sepang. É o famoso circuito de Sepang, aquele que teve aquele pequeno atrito entre Mark Marques e Valentino Rossi lá em 2015. Mas isso é um assunto que eu já falei, então agora vamos falar um pouquinho desses dois testes que já estão sendo parte da pré-temporada de 2017. Mas antes, dá um like aqui nesse vídeo, compartilha ele com seus amigos, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou estar trazendo algum assunto muito importante e muito legal sobre moto velocidade para você. Então galera, 2017 a temporada vai ser sensacional, todo mundo já está fazendo as suas apostas, pilotos novos, pilotos que trocaram de equipe e que já vem mostrando um bom resultado, já mostraram um bom resultado lá na temporada de 2016 e agora estão mostrando novamente nesses dois testes um resultado fantástico aí, como é a grande aposta de muita gente, o MV25 Maverick Vinales, que fez o tempo mais rápido lá no primeiro teste da pré-temporada em Valência e agora repetiu novamente no último dia de treinos em Sepang, fazendo a volta mais rápida. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que aconteceram nesse último teste de Sepang e que foi muito curioso, porque a estreia de Jorge Lorenzo na Ducati não está sendo fácil, ele está enfrentando muita dificuldade, tanto que no primeiro dia de testes, o aposentado Casey Stoner, que vem sendo um piloto de desenvolvimento da Ducati, acabou fazendo a volta mais rápida entre todos os pilotos que entraram na pista. Já na terça-feira, quem surpreendeu foi André Iannone, que saiu da Ducati ano passado, depois de ter feito uma temporada muito conturbada, onde ele acabou derrubando vários pilotos, inclusive companheiro de equipe dele, André Adorvizioso, que esse ano é companheiro de equipe do Jorge Lorenzo, e o André Iannone acabou fazendo a volta mais rápida com a Suzuki, a sua nova equipe, no segundo dia de teste em Sepang. Bom, só para relembrar, então, lá no primeiro treino de Valência, as posições ficaram as seguintes. Maverick e Vinhales virando 1,29,975, Mark Marques a 0,196 de Maverick e Vinhales, André Adorvizioso a 0,272, e logo em seguida André Iannone, Dani Pedrosa, Cal Crutchlow, Valentino Ross, Jorge Lorenzo, Alexis Pargaró e Jonas Folger, que foram os dez primeiros no treino de Valência. No último dia de treinos de Sepang, onde tudo iria ficar definido, tivemos as seguintes posições. Maverick e Vinhales da Yamaha virando 1,59,368, Mark Marques da Honda 1,59,506, André Adorvizioso 1,509,553, e depois veio Dani Pedrosa da Honda, Valentino Rossi da Yamaha, Álvaro Bautista com a Ducati Satélite, Casey Stoner, piloto de testes com a Ducati Oficial, com o Crutchlow com a Honda Satélite, LCR, Jorge Lorenzo somente na nona posição, porém a 0,398 do líder, melhorou muito as suas posições, visto que no primeiro dia de treinos, ele ficou lá para a décima sexta, décima sétima posição, e o Hansard na décima posição, e o André Iannone, que tinha feito uma boa classificação no segundo dia de treino, acabou ficando lá para a décima primeira posição. E na última sessão de treinos dessa terça-feira, o piloto da Mark VDS, estrela Galícia, Tito Rabat, acabou sofrendo um acidente, e teve várias lesões tendo que sair da pista de ambulância, sendo que provavelmente ele não vai conseguir participar da última sessão de treinos livres da pré-temporada, que vai acontecer de dia 15 ao dia 17 de fevereiro, no autódromo de Phillip Island, na Austrália. Bom, galera, tem um pessoal que me pediu como é que faz para comprar as camisetas que eu uso aqui nos meus vídeos, então eu vou dizer para você, acessa www.2mt.com.br, escolha a sua camiseta, e eu junto com o pessoal da 2MT, vamos fazer uma promoção para você, que é assinante aqui do canal, que está sempre acompanhando os vídeos, você vai lá e na sua primeira compra, você vai digitar em código promocional, Mamute20, e aí você vai ter 20% de desconto na sua compra. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, curta, compartilha, um grande abraço para você, e acelera! Tchau, 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 tchau Obrigado.